Olá, hoje vamos falar diretamente com as mulheres. O ciclo menstrual funciona em muitas com o relógio sempre regular. Por isso, quando ocorre um atraso menstrual, é comum que haja a suspeita imediata de que se trata de uma gravidez. Mas é preciso levar em conta outros fatores. Em primeiro lugar, a irregularidade da menstruação é algo muito comum nos primeiros 5 anos após a menarca. Outra situação é a obesidade, vista também como um fator, uma vez que o aumento da quantidade de gordura corporal afeta os níveis dos hormônios sexuais. As mulheres também têm que ficar atentas quanto à síndrome do ovário policístico, que é a produção de hormônios masculinos em excesso, levando à menstruação desregulada, com atrasos e até ausência completa. Má alimentação, assim como dietas altamente restritivas, podem causar esse atraso. Por fim, fatores emocionais e psicológicos também estão ligados à ausência de menstruação. Ah, e o uso prolongado de anticoncepcionais podem influenciar na sua menstruação. Fique atento ao seu ciclo e caso haja um atraso menstrual com frequência, consulte um ginecologista para saber se está tudo bem com a saúde. E aqui na TVDL você acompanha sempre muitas dicas para o seu bem-estar.